Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, no meio desse caos que tá acontecendo em Hollywood, com greve dos atores, adiamento de filme, ninguém sabe direito o que vai acontecer, Comic Con cancelando o painel, inclusive eu estarei no Comic Con de qualquer jeito, semana que vem estarei lá. Vou inclusive assistir Barbie Oppenheimer a caráter, vou rosa no Barbie, vou de terno e preto e branco para assistir o filme da bomba do nosso querido Christopher Nolan semana que vem. E ainda vou conseguir assistir algumas coisas lá que eles vão exibir, vai ter coisa de Tartarugas Ninja, vai ter coisa também do The Creator, no filme sci-fi da Disney, deve sair o novo trailer de Loki, deve sair o novo trailer de Capitã Marvel 2, então vai ter coisa semana que vem, bastante aqui no canal, então já fica de olho aí, assina aqui e curte também, tá bom? Mas a notícia que a gente vai falar aqui hoje é sobre o vazamento do que deve ser o roteiro quase inteiro, pelo menos a história toda de Batgirl, o filme cancelado pela Warner no final do ano passado, quando o David Zaslav assumiu a empresa. Essa história toda que eu vou contar aqui para vocês, ela foi compilada por um insider, por um cara aí que está nos bastidores desse mundo dos super-heróis e da Warner há um bom tempo, e ele disse que foi juntando todas as peças e fez o que ele acha que, conversando com todo mundo, qual é a história do filme. E eu li bastante, realmente faz algum sentido, eu acho muito interessante que ele molda tudo o que ele fala com cenas de bastidores e com os vídeos vazados, o que dá a entender um pouco de como seria a história. E parece realmente que é essa história mesmo, o filme, gente, ele foi feito, ele foi filmado até o final, iam ter refilmagens, como todo filme tem, mas o filme foi cancelado quando os diretores já estavam na sala de edição, e aí eles receberam a ligação da Warner, falando, gente, está cancelado, esse filme não vai existir, porque eles achavam que não valia a pena gastar mais dinheiro nas refilmagens para que o filme ficasse melhor, e ele não ia ganhar dinheiro suficiente para chegar no cinema para que desse sucesso, né? Eles optaram por deixar Flash, Besouro Azul e Aquaman. Curiosamente, e o Shazam, curiosamente, Shazam e Flash já são dois dos maiores fracassos da história da Warner. O Flash, este final de semana, pode se tornar o maior fracasso da história da Warner. Você tem ideia do que é isso? Pode dar mais de 250 milhões de dólares de prejuízo. É uma parada bizarra, é uma parada bizarra. Mas vamos lá no Twitter do DC Verso, um Twitter de comunidade da DC, que pegou e compilou tudo que o Nebs Good Takes fez, que é esse perfil que fez tudo que eu falei para vocês. E aí, galera, o DC Verso dá uma força lá para eles, é bem legal o Twitter deles, tá? Eles fazem muita atualização de coisas da DC, e eles fizeram um serviço muito legal aqui, não só de tradução, como de trazer as imagens também, beleza? Deem uma força lá para eles, que eles mandam bem, mandaram muito bem nesse trabalho aqui. Olha lá, eles falam o seguinte, o Nebs Good Takes divulgou o enredo detalhado de Batgirl, e como o filme foi arquivado, achamos justo traduzir para todos vocês, terem uma ideia de como era o filme, né? Tem no elenco a Leslie Grace, que é a Batgirl, Brandon Fraser, que é o vagalume, o J.K. Simmons, que é o Jim Gordon, o Michael Keaton, que é o Batman, o Jacob Sipio, e a Ivory Aquino, que fazem os amigos da Batgirl. Esse filme, gente, vocês vão perceber pelo roteiro, que ele se passaria inteiramente no universo do Tim Burton, né? É como se fosse um filme continuação derivado do universo do Tim Burton, ou pelo menos, muito parecido com o universo do Tim Burton, porque obviamente mudou o Jim Gordon, mudou algumas coisas na cidade. Mas, você vai ver que além do Michael Keaton, tem referências também à Mulher Gato da Michelle Pfeiffer. Vamos lá? Olha só. Vamos entrar aqui. Aí. Batgirl começaria com uma jovem Barbara Gordon, que seria essa daqui, que é a Mara Taylor, na aula de balé. Ela vê uma aula de artes marciais pela janela e entra sorrateiramente. Ela conhece o Jason Bard, a Lisa e eu aqui, que são os amigos dela. Graças a sua memória fotográfica, ela usa alguns golpes que viram para derrubar um garoto, na hora que ela está lutando. Sua mãe e seu pai a pegam na aula e discutem se Barbara deveria acompanhar o seu pai, o James Gordon, para fazer uma patrulha. o James fica desconfortável com a ideia, mas acaba se cedendo e deixando a Bárbara animada e eles vão trabalhar juntos aqui. Dá para ver até que o Jackie Simmons está com o bigodinho aqui todo pintado, não é branco o bigode dele e tal. E aqui dá para ver a atriz que faria a Bárbara Gordon nova e aqui a Leslie Grace ficou a mais velha. Inclusive, esse é o uniforme provisório da Batgirl. E ia ter três uniformes no filme. Vocês vão ver todos eles aqui. Beleza? E aí aqui, dá para ver que elas estão aqui com a filha, com o pai, a mãe aqui, todo mundo nas filmagens. Durante a patrulha, Gordon é quase morto por uma gangue que ele perseguia, mas o Batman o salva, o que surpreende a Bárbara Gordon. Batman derrota a gangue com seu Bat Ring e seu Bat Spray. E dá para ver ele aqui, dá para ver que ele está novinho, o cabelo está de boa, aí aqui o Batman. Vira então um exemplo de putz, aquele cara foi um herói, aquele cara salvou o meu pai e a Bárbara fica olhando assim para ele como um grande herói de verdade, né? Então esse é o momento que basicamente muda, assim, putz, tive o contato com o Batman e existe o Batman aqui nesse mundo. Mais tarde, o James escuta no rádio que sua casa está pegando fogo. Ele chega e vê sua casa em chamas e vê sua esposa gritando na janela. Ele tenta entrar, mas a porta da frente explode nocauteando. A Bárbara entra na casa e vê um homem grande antes de desmaiar. E aí ela desmaia, né? Olha aqui, ele olha, putz, minha casa está pegando fogo, meu Deus. Ai, meu Deus, o que eu posso fazer aqui? Ó, a mulher lá, ó, minha mulher está ali pedindo socorro. Não, explode aqui o dublê dele, né? Com o negócio mostrando que ele vai explodir. E aí a Bárbara olha, imagina, né? Ah, meu Deus, estou desmaiando aqui. Aí ela vê só a silhueta de um cara gigante que provavelmente é o Brandon Fraser como o vagalume. Corta para muitos anos depois, né? Imagina, 20 anos depois, 20 anos depois. Bárbara agora trabalha como secretária na polícia de Gotham com o James aposentado porque ele sofreu um ataque cardíaco. Ela costuma ficar em casa para cuidar dele, mas também passa o tempo com a sua amiga Alice e seu namorado Jason Bord. E aqui, ó, ela novinha, né? Está com cabelo preto aqui, olhem, está com cabelo preto, né? Ó, ela aqui, preto castanho, digamos assim, né? Ó, está aqui com os amigos e aqui ele. Olha lá, está vendo? O cabelo dela está um pouquinho mais escuro. Enquanto isso, o Ted Carson, que é o Firefly, que estava trabalhando na mercearia, é demitido por causa do seu temperamento. Então, ele é malucão. O vagalume tem meio isso nos quadrinhos, tá? Ele é um cara meio tipo assurtado. Ele tenta recuperar seu antigo emprego na família mafiosa dos Bressi, mas é rejeitado pelo chefe que está concorrendo a prefeito. Então, o chefe dos mafiosos é um político que está sendo candidato à prefeitura de Gotham, tá? Mas ele fala, não, você não vai trabalhar aqui, você não presta, eu não quero que você fique aqui. O Firefly, então, fica puto da vida e incendeia uma farmácia para comprar os remédios da sua esposa doente, né? Então, ele fica fulo porque ele foi demitido da mercearia onde ele trabalhava, marcenaria onde ele trabalhava. Ele não tem mais com porque ele tem uma esposa doente nessa história, né? E agora ele não tem mais dinheiro. Ele vai, putz, preciso fazer alguma coisa, eu vou para a máfia. A máfia não quer, ele fica fulo da vida, explode o negócio lá todinho e pega os remédios para a esposa. E aí, aqui, é onde começa a brincadeira, né? Tipo, aí ela, com os amigos dela, a Bárbara pinta o cabelo de ruivo, e vai a uma festa organizada por Bruce Wayne. Ela usa uma fantasia do Batman enquanto James usa o seu sobretudo com a placa dizendo no Distant Greve. É uma festa de Halloween que eles vão, tá? Mas o Killer Moth, que é o Douglas Russell, que é esse cara aqui, tá? Ele interrompe a festa e ele trouxe capangas para roubar o Bruce Wayne. Então, no meio da festa acontece um assalto. A Bárbara cai do teto no meio da festa, que é essa cena aqui, né? E começa a lutar contra os vilões junto com o Bruce Wayne, salvando a vida dele. Aqui a gente vê uma foto do Bruce Wayne, né? Do Michael Keaton na festa de Halloween. Moth escapa, mas ele depois é incinerado, queimado pelo Firefly, pois ele estava na lista dos alvos do Bress. Ele pega o corpo queimado do Killer Moth, leva para o Bress e assim ele é recontratado. Ou seja, ele mata esse cara que estava tentando matar o Bruce Wayne, roubar o Bruce Wayne, e aí ele pega e fala, ó, tá aqui, você não queria esse cara? E aí agora ele é recontratado. Aí o cara que está candidato para o fevereiro fala, tá bom, vem cá, agora você está no meu grupo. E aí, ó, a Bárbara, aí depois disso tudo que acontece, a Bárbara vê a Alicia em seu bar, num bar, vai para um bar. Ela pergunta para a Bárbara se ela atingiu o cabelo para ficar parecida com a Batgirl, que ela viu na TV. Algumas outras pessoas aparentemente fizeram isso após a notícia da heroína na festa. Então todo mundo viu que uma determinada heroína salvou o Bruce Wayne e sumiu. Bárbara percebe agora que adora ser uma vigilante e salvar vidas. Não é exatamente isso, mas é do tipo assim, putz, então a galera está falando dessa menina com esse cabelo e tal, não sei o quê. putz, aí ela se vê como Batman e tal, por causa desse caso. De volta à polícia de Gotham, Bárbara invade os armários de evidências. Ela vê o bastão de Harley Quinn e o martelo de Birds of Prey. Então dá para ver aqui que ela vai encontrar coisas dos outros filmes, ou seja, está misturado de novo com outras coisas. Acho que é misturado o universo inteiro numa coisa só, sabe? Ela pega um velho Bat-Rang, aqui, esse aqui é um velho Bat-Rang, que provavelmente guardaram do Michael Keaton, e encontra a máscara da Catwoman da Michelle Pfeiffer que ela usa para fazer sua própria máscara. Então ela vai pegar essa base aqui e deve meter tudo preto, meio roxo, para fazer uma máscara para ela. Então ela vai usar coisas do Batman antigo para fazer a máscara dela. Tendo feito agora o seu próprio Batsuit, que é esse aqui, está vendo? Ela vai mexer aqui. A Bat-Girl sai em patrulha pela primeira vez, porém ela é confrontada pelo próprio Batman, que diz para ela parar de ser uma vigilante e depois sair dirigindo em seu clássico Bat-Mobile. No entanto, Bárbara consegue roubar o Grappling Gun no processo. Grappling Gun é o tipo, o gancho que ela consegue escalar as coisas. Está ela aí. Dá para ver aqui que esse uniforme dela vai ser, é o uniforme da fantasia que ela estava usando. Aqui, seria, eu estou falando toda vai ser, na verdade não vai ter mais. É isso aqui, para você ver. Ela usou uma jaqueta, está vendo? É uma jaqueta normal, que essa jaqueta que ela está usando aqui é para ser a fantasia do Batman. Entendeu? E aí nessa fantasia ela vai acabar usando e vai moldar isso aqui para ser a Batgirl. Ela vai mudar. Mas você vê que é tudo normal, é uma calça normal, ela coloca uma bota e tal, é isso. Sabe? E aí aqui, é o momento onde ela encontra com ele. Até a cena dos caras chaves. Está aqui, eles dois se encontrando num beco de Gotham, está vendo? Tudo neve e tal, porque está no Halloween, fim do ano. Eles dois conversam, ele fala, não faça isso e tal, não sei o que, mas ela rouba o grappling, tipo o grappling gun, que é o ganchinho. E aí ela está aqui, no momento onde provavelmente ela rouba lá também os óculos para tentar ser uma vigilante. A Batgirl começa a investigar o Firefly, pois acredita que foi ele quem matou a sua mãe. Então ela deve ter aquele negócio que acha que o bichão lá é o Firefly mesmo. No processo, ela começa a se apaixonar por Anthony Brassi, o Jacob Sipio, da família mafiosa. Então ela começa a fazer essa investigação e um dos mafiosos acaba sendo o interesse romântico dela. Ela está trabalhando para ajudar o sem-teto, ele está trabalhando para ajudar o sem-teto nos esgotos. Então ele é um cara que está ajudando o sem-teto, mas ele é da família dos mafiosos. Isso prejudica o relacionamento com o Jason, que é o namorado dela. Uma cena aqui dele se encontrando, aqui é a Batgirl. Ele se falando, aqui ó, ele se falando novamente, e aqui é a Leslie Grace e ele de novo aqui também. Então são várias cenas deles juntos, né? O Brassi, tá vendo? Que é aqui onde eles foram, que é o nome da família. Bárbara está chateada com o pai porque ele diz que não viu ninguém na noite em que sua mãe morreu. Ela acende o bate-sinal para pedir ajuda do Batman, mas ele a inspira a resolver por conta própria. Então tipo assim, brother, resolve tua vida. Olha lá, os negócios do Batman e do Michael Keaton, tá vendo? E aí aqui, é o momento onde, aqui é o diretor, tá? Isso aqui é o diretor do filme. Então é uma cena onde o Michael Keaton vai falar com a Batgirl para falar, me ajude, ela vai falar, resolve a sua vida, resolve os seus problemas. Então ele vai ser um mentor mesmo, seria um mentor mesmo para ela. Mais tarde, Firefly tenta matar o Jim Gordon, mas é parado por Bárbara que de alguma forma descobre que ele era um bombeiro. Tá aqui, ela toda machucada, ó. E aí aqui, não é a Batgirl que impede, é a Bárbara Gordon que impede a morte dele, aqui ó, tá vendo? Eles dois lutando e o Brendan Fraser ali. Olha lá, é ela mesma, é a Bárbara Gordon, né? Então tem que saber também por que que ele, por que que ele tava querendo matar o Jim Gordon, não dá pra gente saber ainda. Bárbara investiga os arquivos e vê que eles já foram levados por Jim Gordon, descobrindo que seu pai também estava investigando secretamente, ou seja, o pai dela tava falando que não sabia de nada, não tinha visto ninguém porque ele mesmo tava investigando. A Batgirl confronta a chefe corrupta da polícia de Gotham e descobre que ela enviou o Firefly para matar Jim, ou seja, é isso. Ó, olha ela aqui, ó. Ah, aqui é o momento onde ela tá confrontando a mulher da polícia de Gotham. Tá vendo? Ó os caras jogando neve aqui de cima. Então aqui o que ela tá fazendo é o seguinte, como o Jim se aposentou, o Gordon se aposentou, agora a dona da, né, a chefe da polícia de Gotham é uma corrupta. E aí ela que mandou a galera, o Firefly, matar o Jim Gordon que tava tentando investigar pra saber a conexão da máfia com a polícia. E aqui dá pra ver, ela é a mulher que tá sendo investigada, que quer matar, né, que eles querem matar ela aqui, ó. E aqui é no momento onde elas estão discutindo. E aí aqui é a Bárbara Gordon mesmo, tipo, aqui com o cabelo pintado e tudo mais. Bárbara vai até o Jason, seu namorado, e conta a ele toda a verdade, mas mantendo o segredo de sua identidade da Batgirl. Eles descobrem que Firefly vai tentar incendiar Gotham. Aparentemente a esposa doente dele morreu pela negligência da assistência médica da cidade. Interessante ter um tema como esse, né? E aqui eles estão juntos aqui, ó, eles falando e tal. Beleza, tudo aqui como Bárbara Gordon. O chefe da família Bress está discursando para sua campanha para prefeito, mas Firefly entra e o incinera. Então, tipo assim, o cara foi revoltado completamente pela parada. Batgirl persegue em sua moto, mas ele escapa porque há fogo saindo de todas as grades de esgoto. Jason chega com um caminhão de bombeiros pra tentar ajudar. Tá bom, papai. Vem cá. Você pode ficar aqui o quanto você quiser, mas você tem que obedecer, meu amor. Por favor. Desculpa de ter gritado, tá bom? Você já está se arrumando pra gente ir? Sim. E aí, no que parece ser já o segundo pra terceiro ato, o chefe da família Bress está discursando para sua campanha para prefeito, mas o Firefly entra e o incinera. Dá pra ver aqui, né? Tipo, nessa cena aqui, tá tendo um discurso aqui de política, já é Natal, preparado pro Natal, e o Firefly tá aqui, mete fogo no cara. Batgirl persegue em sua moto, mas ele escapa porque há fogo saindo de todas as grades de esgoto. Jason chega com um caminhão de bombeiros pra tentar ajudar. Ah, ela vai ter ajuda da galera também. Aqui é uma toca dela. Ó, aqui o Firefly mesmo, como ele seria. Pô, legal essa imagem, hein? Estaria boa. E aqui, ó. E aí, aqui é o namorado dela tentando ajudar ela. E ali é o Firefly. Show, 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 show. Firefly entra no caminhão, Jason tenta lutar, mas Firefly o acerta na perna com o machado. Ai. Ele espalha fogo por toda a cidade enquanto o Batgirl consegue alcançá-lo com sua moto. Eles lutam em cima do caminhão, Barbara e Jason conseguem sair do caminhão antes que ele caia. Aqui, ó. Tem uma luta forte entre eles dois em cima do caminhão, aí, ó. Ó, pá, pá, batendo os dois, pá, explosão. Então, é, deve ser uma grande, deveria ser uma grande cena de ação, né? O caminhão cai em um buraco que leva eles até os esgotos onde moram vários sem teto. Lembra do sem teto que o cara lá tava ajudando? Firefly fica ferido e Bressy chega Batgirl enquanto ele atira na cabeça de Firefly. Nossa. Vendo o Anthony fazer isso, a Batgirl promete que um dia vai capturar ele. Ou seja, tipo, viu que ele é do mal também, o cara que ela tava achando que tava ajudando a galera, ó. Tipo, cai aqui, a galera sem teto porque Gotham tá destruída, né? E ela tá aí, ó. Todas as cenas e ela lá também. Corta pro Natal. Barbara e Jason voltaram a ficar juntos e estão arrumando a decoração junto com Alice e Jean. Gordon acredita que Barbara agora pode sair pode sair em patrulha com a polícia de Gotham, mas Barbara recusa para continuar usando seu banco de dados no seu escritório. Ou seja, tipo, ah, não quero ser policial não, deixa eu continuar ser secretária aqui, ó. E aqui é onde ela fica, né? Officer Barbara Gordon. Tipo, ela continua ali. Ó, aqui a amiga dela e aqui eles novamente, mesma coisa. A Batgirl começou a trabalhar em uma velha torre de relógio. Aqui, ó. Ela trabalha aqui agora, né? Tipo, é como se fosse o lair dela, né? Tipo, o centro de comando dela. O Batman chega perguntando se ela está pronta para ser uma heroína. Ela aceita e recebe um novo traje blindado, mas decide combiná-lo com o antigo, mantendo a máscara que fez usando a Mulher Gato. Então, ó, eles se encontram juntos aqui, ó, tá vendo? E aí, ela faz isso aqui, ó. Ela faz esse... Esse é o uniforme final dela. Né? Esse é o uniforme final dela. É legal, esse é bonito. Mantendo a máscara do Mulher Gato, aqui ele na Clock Tower. Batman e Batgirl discutem sobre como se sentiram sozinhos por tanto tempo, unidos por suas vidas... Unidos por suas vidas traumáticas. Bárbara e Bruce sobem em uma gárbula e saltam juntos deslizando por Gotham City como uma cena final. Né? Que essa aqui foi a primeira arte conceitual desse filme que foi liberada. E aí ele tá... Isso aqui é uma... É uma imagem do próprio Batgirl mesmo. Então o grande clímax do filme na verdade seria isso aqui, né? Ah... É... Seria todo esse negócio do caminhão ali, né? Do caminhão indo pra lá e ele vai destruir tudo e tal. Não, cara, não tem nada de muito surpreendente aqui nesse roteiro, tá, gente? Tipo, eu achei ele... Ele é bem genérico, assim. Tipo, mais genérico igual eu vi um bilhão de outros filmes terem, né? É difícil realmente saber se isso aqui ia ficar bom ou ficar ruim porque não tem nada de muito impressionante. Então normalmente você fala, cara, é a coisa mais genérica possível. E de fato parece ser. Agora pra ser cancelada é outra história. Mas o que acontece é que eu acho interessante a gente discutir isso, né? Como que seria? E tá aqui. Algumas coisas que eu gosto de você pegar o negócio da... da mulher gato. Ela ter primeiro esse traje aqui como, né? E aí depois o Batman dá pra ela o traje mais sinistro porque ela vai virar uma parceira do Batman. Acho legal o negócio da máfia e ela entender isso. Acho legal o Gordon tá ali e no final das contas ele tava procurando pela mulher dele, né? Pelo assassino da mulher dele. Gosto do Firefly e tem um problema com o sistema de saúde também que eu acho que traz algo diferente. mas tem algumas coisas meio esquisitas, né? Tipo, esse filme se o Flash já foi uma confusão pras pessoas pra entender direito onde se passava como é que fica isso, né? Tipo, você vê o negócio do esquadrão da aves de rapina que tá dentro do Snyder Verso e depois você vê o Michael Keaton e aí você vê o Jim Gordon que é do Snyder Verso também tipo, uma parada completamente misturada que a gente não entende onde fica direito, né? Mas o que dizem aqui também é que esse filme se passaria pós Flash e a gente entenderia melhor mas mesmo assim eu acho meio complicado de entender, tá? Eu acho um pouco complicado de entender isso tudo aqui Mas o fato é que o filme me parece um filme de origem da Batgirl não me parece ruim assim, sabe? Não me parece horrível gente na internet fala ai, graças a Deus cancelaram Cara, tipo, tem um monte de filme que foi igual a esse, sabe? Tipo, não vejo um problema de ser cancelado Por exemplo, eu gostaria muito de ver o Brendan Fraser sendo vilão aqui, sabe? Acho que poderia ser super interessante Esses dois caras são bons diretores eles fizeram muito bom trabalho eu acho no Miss Marvel Especialmente na questão da agilidade no carisma da protagonista e eu acho que isso podia ser bem interessante aqui também E pô, ver o Brendan Fraser aqui como um vilão seria bom A própria Leslie Grace eu acho que seria legal Eu acho esse uniforme aqui dela uma pena Ó, esse visual aqui do Vagalume eu achei muito massa Achei bem legal mesmo E isso aqui Esse uniforme dela aqui Pô, eu achei muito irado Cara Eu achei muito irado esse uniforme Mas enfim Esse filme Eu duvido que esse filme veja a luz do dia em algum momento da vida Vai ser sempre assim Vazamentos e vazamentos e vazamentos porque eu acho que eles não vão chegar nem a compilar alguma coisa aqui Mas eu já falei que o Snyder Cut não iria existir nunca E ele existiu Não é mesmo? Deixa aí nos comentários o que você achou disso tudo Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal Valeu!